Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa última live falando com vocês sobre a Espanha. E hoje a gente tá assim com um assunto super especial. A gente vai estar conversando com o Padre Fernando pra contar um pouquinho pra vocês sobre toda a parte espiritual que nós temos lá na Espanha. Então tenho certeza que vai ser uma live de super aproveitamento pra você. Eu daqui a pouquinho vou mostrar pra você onde eu tô, que eu tô num lugar super especial também. A gente vai só aguardar o Padre Fernando entrar pra poder estar conversando com vocês. E assim a gente tá iniciando então esse momento pra conversar um pouco. Existem santos lá na Espanha? Você já ouviu falar de algum santo? Já ouviu falar de alguma Nossa Senhora que tem lá na Espanha? É tudo isso que a gente quer contar pra você. Se você vem nos acompanhando ao longo de toda a nossa programação da Espanha, eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar de algum deles. E tenho certeza também que você já deve estar, sim, sonhando com a oportunidade de estar conhecendo esse local, tá conhecendo a vida desses santos. E não porque também estudar um pouquinho antes sobre eles, pra que fique mais fácil quando você for pra lá, você também tá sabendo um pouco mais sobre os lugares, um pouco mais sobre a história de cada um deles. Enfim, é uma experiência que super vale a pena, eu super indico pra você. Então, como algumas pessoas já estão sabendo, estamos só aguardando o Padre Fernando entrar aqui, pra poder estar iniciando junto com vocês. Eu não sei o que aconteceu, porque o Padre tava tão empenhado na causa aqui, e ainda não tem entrado ainda. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, que ele já já tá aqui com a gente, vai dar pra estar conversando com ele tranquilo, um pouquinho mais sobre a nossa oportunidade de conhecer a Espanha. Eu quero saber, você que tem nos acompanhado aí todos esses dias, que eu já tô vendo aqui bastante gente que tá sempre conosco. O que vocês estão achando da Espanha? Marta, o Marcos que tá sempre, a Ana Maria, a Melissa também, que tá sempre junto, né? Ainda bem que a Melissa tá junto. Enfim, conta um pouquinho o que vocês têm achado aí dessa nossa experiência de estar vivendo a Espanha aqui, pra que a gente também possa conhecer um pouco mais do que vocês pensam sobre essa oportunidade desse país. E a gente vai aguardando então o Padre, o Cláudio, disse que adora Espanha. Cláudio, já teve a oportunidade de ir pra Caminho de Santiago? É verdade, Cláudio? Conta pra gente aqui, escreve um pouquinho, como é que foi a oportunidade sua de ter ido pra lá? Conta que a gente quer depois conhecer um pouquinho da sua experiência. Logo sai que vai ser muito bom. E o Padre Fernando entrou. Padre, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito abençoe, obrigado. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, Padre. A gente também tá bem feliz da oportunidade de ter o senhor aqui junto conosco. O Padre já esteve na Espanha, então é uma pessoa que tem bastante conhecimento pra trazer pra gente sobre a história desses lugares, sobre a oportunidade de conhecimento disso. E como todas as nossas lives, Padre, eu quero então iniciar esse nosso momento com uma oração. E eu falei pra eles que eu tô num lugar especial aqui, só que eu não vou mostrar ainda, porque o meu celular tá assim, equilibrado, pronto pra cair. Então, se eu mexer alguma coisa aqui, eu tenho medo dele cair. Então, a gente vai fazer a live. E no final da live, eu vou mostrar onde eu tô, que eu tenho certeza que vocês vão ficar morrendo de inveja de mim, tá? Mas, enfim, vamos lá começar a nossa live. Eu vou pedir, então, pro senhor já iniciar, então, com uma oração pra que a gente possa começar esse momento tão gostoso falando sobre a Espanha. Claro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, esteja sobre nós, sobre todas as pessoas que estiverem nos acompanhando. Nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração para que o Senhor venha ao nosso encontro. Para que, nessa peregrinação, nessa partilha, nós tenhamos a presença do Senhor no nosso meio. O Senhor que diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Nós pedimos que a Tua presença se faça no meio de nós. Nós queremos fazer essa peregrinação tendo o Senhor como guia, como mestre da nossa vida, da nossa espiritualidade, razão do nosso viver. Que, nesse momento, a gente possa se abrir à graça da ação do Teu Santo Espírito, assim como essa mesma graça esteve presente na vida de tantos santos, de tantas pessoas iluminadas, que deixaram rastros de amor, de paz, de fidelidade. Que possamos, então, colher as contínuas graças que vêm do Seu sagrado coração, do Seu amor misericordioso. Que possamos estar ainda mais preparados a você vir de coração sincero, de coração aberto, e que possamos aprender ainda mais com a mística desses santos espanhóis como nos aproximar ainda mais de Ti, Senhor. Que Maria Santíssima, treva da evangelização, aquela que nos acompanha, que nos guia até Seu Filho Jesus, possa estar nos guiando, nos conduzindo, nesta peregrinação, neste momento de partilha, nas nossas orações. Que desse permaneça sobre cada um a bênção e a proteção do Deus, seu poderoso Pai e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Bom, como eu disse que meu celular ia cair, ele já caiu, tá? Então, vou ficar segurando ele com a minha mão, e tá tudo certo. Então, já vou mostrar um spoiler de onde eu tô, Padre, só pra você ficar com um pouquinho de inveja. Dá uma olhada, que delícia. Consegue ver alguma coisa ou não? Dá pra ver? Sim, sim. A gente veio, tá super tranquilo, a gente veio aqui pra uma praia, que a gente tem uma tia que tem apartamento aqui, a gente veio pra passar uns dias descansando. Não tem quase ninguém, tá realmente se mantendo isolamento total. E tá super interessante, que tem bastante gente do bombeiro até passando pela praia, pra falar pra pôr máscara, quem tá sem máscara. Então, realmente, tá super seguro, mas a gente não vai falar da praia, a gente vai falar da Espanha. Então, vamos entrar agora nos assuntos da Espanha. Eu vou fazer algumas perguntas pro senhor, algumas perguntas são de caráter pessoal, eu quero que o senhor fique super à vontade, tá? E dar a sua opinião sobre isso. E algumas a gente vai conversar um pouquinho também mais da história dos santos e tudo mais. O que eu queria perguntar pro senhor, pra gente estar iniciando. Se o senhor fosse escolher um lugar religioso importante pra conhecer, pra visitar, assim, ah, esse daqui é imperdível religioso da Espanha, qual local seria que o senhor indicaria pra gente, pra estar conhecendo por lá? De pergunta difícil já, né? Porque escolher um lugar na Espanha, eu vejo assim, em primeiro lugar eu tenho um carinho muito grande porque meus avós são espanhóis, então eu carrego, assim, o sangue da Espanha e tenho, assim, um carinho muito grande por aquele lugar. Um lugar que carrega a marca cristã, desde o início do cristianismo, desde a expansão, digamos assim, do cristianismo na Europa, nós temos a presença de santos, de pessoas tão importantes que marcaram realmente o território espanhol. Um lugar em específico teria, sem dúvida, por essa proximidade com o próprio Cristo Santiago de Compostela, por causa do apóstolo. Então, São Tiago Maior. Vejo, nesse lugar, uma presença forte de Deus, mas sem dúvida que nós teríamos outros, né? Em Saragossa, visitar o Santuário Mariano de Nossa Senhora do Pilar, nós temos a Catedral Belíssima de Sevilha, que é a terceira maior basílica do mundo, né? Você sabe quais são as maiores? A pessoa fica atrás da de São Pedro, no Vaticano, e é aqui a Nossa Senhora Aparecida, é a segunda maior basílica do mundo. Então, a terceira maior basílica do mundo é ali, distante de Sevilha, e tem alegria, né? Do lugar, o ambiente, a história, o sabor, o cheiro, a comida, o sol. Então, a Espanha, ela traz algo de especial, né? Mas, sem dúvida, se fosse para escolher um único lugar, eu acredito que Santiago de Compostela seria esse lugar. Padre, tem uma pessoa que está participando aqui com a gente, que é um amigo nosso, chama Cláudio, e antes do senhor entrar, ele até falou que a Espanha é um local inesquecível, eu falei assim, Cláudio, escreve aqui no comentário alguma coisa que você conheça da Espanha, como foi a sua experiência, porque ele fez o caminho de Santiago de Compostela. E ele colocou que é uma experiência única, inesquecível, um país lindo, com um povo maravilhoso. E realmente, a impressão que a gente tem de todas as pessoas que vão para Santiago, que fazem esse caminho, vivem essa experiência, elas voltam diferente, né? Tanto que a gente tem aí, a gente fez, na semana passada, a torta de Santiago, depois, se o senhor quiser, depois entrar nas nossas lives, tem aqui a live que a gente fez, ensinando a fazer até a receita que eles fazem quando o peregrino vai até lá, uma torta ficou bem gostosa. E eu tenho certeza que Santiago, ele já é um local que é expoente, né? De local de peregrinação. Por muito tempo, Santiago foi considerado um dos principais locais de peregrinação. Primeiro sempre Roma, depois, por bastante tempo, foi Santiago, e hoje passa a ser o desejo de ir para Israel, né? Também tem esse local. Mas, sem dúvida, o Santiago sempre foi considerado um dos locais que as pessoas mais têm o desejo de estar indo visitar. Falando um pouco de Santiago, já que o senhor começou a falar sobre esse assunto, o ano que vem é um ano jubilar. Então, a cada 100 anos, Melissa, como que funciona? Não, não, não. Toda vez que o dia 25 de julho... Toda vez que o 25 de julho cai no domingo, é ano jubilar deles. Então, o ano que vem vai ser o ano jubilar. A cada 5 ou 7 anos, o santuário de Santiago estava fechado. Algumas coisas para visitação, porque eles estavam se preparando para isso. E eu queria aproveitar que a gente está comentando sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco que Santiago foi persistente, né? Quando ele vai para lá. Ele tem momento que ele quer desistir. Nossa Senhora aparece para ele. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa evangelização, a importância da evangelização do Ministério de Santiago ali para aquela região. O que o senhor tem para dizer? E até, de repente, colocar um pouco nos nossos dias hoje. Como eu, leiga, posso também manter a minha evangelização, mesmo muitas vezes, tantas coisas me desanimando? Basta pensarmos assim. Logo depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos, então, com medo de sair, estavam reunidos com Maria e depois veio Pentecostes e enviou todo mundo a missão. Santiago, segundo a tradição, o Santiago maior, quer dizer o mais velho, porque tinha o menor, o mais jovem, é o maior, que, então, de Baco, diz a tradição que ele passa pelo Estreito de Gibraltar, chega até o norte, na Galícia, na região ali de Compostela, hoje, nós entendemos como Compostela, e naquele lugar ele começa a evangelizar. Levar a missão, levar a palavra de Deus, levar a experiência de um Deus que ele viu, caminhou, tocou, sofreu, chorou, fez, participou de muitos milagres, é algo, é um privilégio mesmo para aquele povo, para a Espanha e hoje para todos aqueles que vão em peregrinação nesse lugar. E a gente sente muito forte a presença de Deus. Mas, Santiago, ele enfrentou toqueculdades de evangelização de um povo considerado pagão. O que vem a ser o pagão? Do latim, paganos significa, na verdade, aquele camponês, aquele que não tinha o contato com o cristianismo, as ideias, a proposta cristã. E ele vai e leva para aquele povo, como os outros discípulos, que saíram, cada um foi para uma região, ele leva para aquele lugar uma proposta cristã, uma proposta de vida que ele havia experimentado, que ele havia partilhado com o próprio Cristo, mas com todas as dificuldades que ele poderia encontrar naquele momento com os recursos limitados de transporte, de saúde. Nós estamos falando do século I, nós estamos falando de algo que ainda é extremamente precário. em relação ao que nós conhecemos hoje, obviamente, mas ele, de fato, pensa em não desistir, mas eu imagino que a vida dos santos nos mostram que, em tudo, eles têm um desejo muito grande de alcançar a santidade, mas não deixam de ser homens, pessoas, humanas, e isso que nos aproxima ainda mais da vivência, da experiência desses santos. E ele tinha a experiência forte de Deus, ele havia vivido com o próprio Cristo, ele passou na pele a dor, o sofrimento, viu a morte de cruz, participou da ressurreição, participou da assunção de Jesus, de Pentecostes, enfim. Mas, quando você chega num lugar que as pessoas não se abrem, que têm dificuldade, não acolhem aquilo que, para ele, era pérola, ele foi lá levar o melhor que ele tinha explicado. E as pessoas não acolhiam, então, de fato, vem a humanidade, a humanidade desse homem que queria que as pessoas aderissem e fizessem a experiência que ele havia feito. Eu acredito que, sejam nós que vamos a lugares santos, a gente deseja que as pessoas realmente entrem no mistério e façam essa experiência, de se aproximar ainda mais de Cristo. Só que ali não houve de imediato essa visão. Então, diz a tradição que Nossa Senhora vem, ela mesma, isso no ano 40, ela vem, ela estava em Jerusalém, então, aquilo que nós atribuímos à Nossa Senhora do Pilar, que é a primeira devoção e o primeiro título a Nossa Senhora, Nossa Senhora do Pilar, e ela aparece, então, e o grande milagre é o poder de bilocação da Virgem Maria, da Mãe de Jesus. Então, ela estava em Jerusalém, mas ela era Santiago no momento que ele estava em Saragossa, na cidade de Saragossa, então, evangelizando, a região que nem Espanha era conhecida, era a península da Espanha, que compreendia a história em Portugal hoje, mas ele estava nessa região de Saragossa e Nossa Senhora aparece para ele. Então, imagino a força, a presença forte de Maria entusiasmando, levando força e dizendo, principalmente, que não deveria desistir. para nós é uma grande alegria, uma grande motivação, é um grande carinho até de Deus por cada um de nós, nós que queremos evangelizar, queremos ser missionários e também contamos com a presença sempre singela, materna de Maria, que vem e que nos dá força, coragem, nos impulsiona nesse projeto tão belo de evangelização que o próprio Cristo nos chama. E hoje nós vemos em Saragossa o grande santuário mariano, um dos mais importantes, aliás, da Europa, de Nossa Senhora do Pilar e para os espanhóis é de extrema importância, de uma significância ímpar e nós vemos como os espanhóis de uma forma geral são muito católicos, uma devoção muito grande à Virgem Maria, à Nossa Senhora, nos lugares que a gente visita, a gente sente a presença de Deus, não só porque os lugares são consagrados, mas porque as pessoas que vivem ali vivem a mística do lugar e tanto Santiago de Compostela quanto em Saragossa em Nossa Senhora do Pilar a gente sente essa presença de Deus, essa presença mariana e a presença mariana que sempre esteve com os espanhóis nos momentos difíceis assim como Maria deu ânimo, deu força e deu coragem a Santiago para continuar a sua missão Nossa Senhora do Pilar hoje para os espanhóis representa essa força essa coragem para que eles não desistem para que lutem para que eles passem pelas diversas e tantas e inúmeras situações de conflitos de guerra de repressões e a Espanha que os espanhóis passaram mas que eles contam com apoio com a base com esse pilar que Nossa Senhora se apresenta eu vejo representa para eles e é uma basílica também bem bonita né padre porque ali já tentaram duas vezes destruir a gente tem ali a presença das balas que cruzaram o telhado duas bombas que cruzaram o telhado e que não destruíram então foi uma basílica que realmente tentaram acabar com ela na intenção de acabar com essa devoção mesmo devido a toda essa importância que o senhor está colocando aí para a gente falando dos espanhóis eles tentaram fazer isso para tentar acabar com toda essa devoção que existia mas é um local tão sagrado é um local realmente tão gostoso de sentir de fato a presença de Nossa Senhora que essas essas bombas perfuram o telhado e simplesmente caem no chão para justamente não ter essa destruição da basílica então sem dúvida ali a gente consegue sentir que é possível a gente realmente viver esse outro pilar da nossa fé realmente sentir a presença de Nossa Senhora firme e presente na nossa vida e também na vida desses espanhóis que vivem de forma muito intensa também esse santuário né e a ideia sempre da manifestação digamos assim da presença de Maria que nos leva a viver uma resposta contrária às questões do mundo né se na guerra é a bomba é a violência é o conflito a resposta ela é doce ela é suave ela não vem com a mesma violência a mesma intensidade e Nossa Senhora do Pilar mostra isso né como assim a bomba não explodiu como assim o santuário não foi devastado naquele silêncio o amor desarma o amor desarma as pessoas então ele constrange aquele que vem com violência ele por mais que a gente a experiência do nosso dia a dia é isso que Nossa Senhora quer nos ensinar por mais que alguém venha com um soco bravo querendo né nos nos confrontar se você ama você desarma aquela pessoa ainda que ela sai ainda brava mas ela constrange o amor constrange então naquele momento a gente vê essa experiência que os espanhóis viram assimilar de Nossa Senhora do Pilar ela que permanece em colo realmente na sua coluna em pé que nos mantém em pé mas não com uma resposta agressiva então se o mundo oferece respostas agressivas passamos como Maria né vamos guardar vamos esperar o momento de dar uma resposta positiva e nunca negativa sim e essa essa fé também vivenciada dessa forma intensa a gente percebe também pela vida dos santos que estão ali é um exemplo que a gente que eu acho assim muito bonito e a gente tenta viver isso também nas nossas peregrinações é a bonita amizade que existia entre São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila que além de ser padre confessor confessor e ela que se confessava semanalmente com ele também existia uma amizade muito grande ali mostrando sempre pra gente bastante a importância da confissão pra nos levar à santidade que eu acho que isso é uma coisa que existe talvez até um tabu dentro da nossa igreja de por que que eu vou procurar um padre pra confessar por que ter esse direcionamento dessa forma se eu posso falar com Deus direto então pra que passar pelo padre né então que eu acho que hoje isso cada vez mais volta a ser assunto de discussão principalmente entre os jovens entre as pessoas que estão começando a de fato viver a fé mas também essa amizade bonita que como é possível eu me apoiar numa outra pessoa pra também poder viver essa fé uma pessoa que me ajude a levar pra Deus que de repente até também nesses nossos grupos né padre as nossas comunidades que às vezes parece ser algo desnecessário algo extremista algo exagerado mas quantas vezes nós precisamos do apoio dessas pessoas pra também tá continuando isso eu vejo assim olha só nessa conversa a riqueza da Espanha só nessa conversa nós fizemos saltos assim na história que mostra quão rica é a Espanha e quanto de cristianismo nós temos ali ou está de fato enraizado na cultura espanhola então nós falamos do século I de Santiago depois nós falamos da experiência de Nossa Senhora do Pilar ali com Santiago ano 40 diz a tradição Santiago viveu até o ano 44 embora voltado a Jerusalém morto lá então os restos mortais dele voltou pra Galícia onde ele está enterrado que hoje é um grande santuário como você falou mas depois disso naquele cemitério foi construído as pequenas igrejas mas a basílica mesmo ou o santuário que nós conhecemos hoje data de 1075 então se você contar 1075 a 2020 são 945 anos de construção de basílica de catedral o que que no Brasil nós temos com esse tempo então lá já existe uma basílica com 945 anos então vocês percebam assim a riqueza mas que marca né é claro que Brasil nós somos de século XVI de descobrimento mas digamos assim estávamos sendo descobertos e lá já havia cristianismo catolicismo devoção oração busca de santidade busca de experiência de Deus mas aí a gente dá esse salto na história quando você fala então de São João da Cruz e Santa Tereza e daí a gente já vai lá para o século XVI e o século XVI é extremamente importante nesse momento porque a gente fala diretamente da reforma protestante então se no século XVI é marcado pela reforma por aquelas né as teses de Lutero né de 1517 então ele vai lá coloca algumas questões que ele queria combater a Espanha ela foi um dos primeiros países católicos da Europa que enfrentou a reforma ela 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 vai em cheio com os princípios ideais da contra-reforma católica isso faz com que nesse período a gente tenha tantos assim extremamente importantes tanto para a literatura espanhola quanto para para a espiritualidade da igreja católica São João da Cruz e Santa Tereza d'Ávila se enquadram nesse momento porque eles percebem essa mudança de mentalidade a reforma protestante os avanços de pensamentos que iam contra o ideal cristão o ideal católico e eles propõem uma mística uma espiritualidade mística claro que de Ávila e São João da Cruz ou São João de Castela como é conhecido porque ele nasceu em Castela eles tiveram uma relação muito estreita ele frade já carmelita e ela fundadora das carmelitas e fundadora de tantos outros conventos onde ela passava com o grupo ela fundava aquele desejo de levar Deus mas ela tinha uma espiritualidade uma força a característica espanhola o sangue parecia um rolo compressor em cima de tudo aquilo que era contra ideais e valores e com a espiritualidade ou com a mística que ela aprendeu de São João da Cruz o impulso dela a força o sangue espanhol dela misturado com a mística de São João da Cruz fez com que os dois se tornassem os santos expoentes da contra-reforma católica na Espanha então com obras como Noite Escura por exemplo de São João da Cruz ou a gente pega as moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila a gente vai construindo o ideal místico que é presente até hoje na igreja que é ter acesso ou o conhecimento ou a experiência de Deus sem através da da oração e através da meditação através da contemplação então nós vemos uma espanha nesse momento no século XVI e aí a gente tem reforma protestante a gente tem concílio de Trento a gente tem uma série de elementos que vão dar resposta a tudo aquilo que o mundo cristão europeu vivia e a Espanha ela vai de frente em cheio em defesa da fé da moral por isso que nesse momento nós temos muitas igrejas muitas devoções muitos santos a mística na Espanha ela é ela é hoje vivida até os dias atuais nesse mesmo momento se a gente parar para o tempo em 1534 é fundada a Companhia de Jesus os jesuítas por quem? por um espanhol também embora ela tenha sido na Universidade de Paris porque nesse momento era um grande centro de estudo mas Santo Inácio de Loyola era um baço e lá onde ele estudava funda a Companhia de Jesus mas com essa ideia de trabalho missionário de educação de combater ideias que possam ser contrárias ao ideal cristão então hoje quando a gente visita lugares santos na Espanha eles têm todo um sentido um significado uma importância para a igreja universal não é só a igreja da Espanha porque daí quando você mergulha na história você vai percebendo que aquilo influenciou as famílias os nobres que eram católicos e depois vieram para depois no século XVI nós tivemos as descobertas os descobrimentos e a colonização digamos assim de novas terras e ali nos é trazida justamente essa vivência de fé então toda a devoção toda a oração toda a mística toda a vivência do povo cristão latino-americano é fruto dessa experiência que viveu na Espanha e que hoje se a gente vai visitar a gente se identifica muito porque nós somos herdeiros direto dessa experiência mística dessa força e nos defender a fé tão difícil da igreja principalmente no século XVI com a contra-reforma católica mas a experiência mística ainda nos apresenta de São João da Cruz essa amizade essa amizade sadia em primeiro lugar porque é uma freira nós estamos falando do século XVI é uma mulher que come hoje essa relação ainda é complicada você imagina no século XVI é uma freira com frase carmelita que se encontram conversam com o professor dela saem juntos viajam fundam outras outras casas missionárias outros conventos outros e é claro que eles tiveram muitas dificuldades principalmente porque na igreja nesse momento não se pensava tanto numa igreja missionária em saída como a gente tem falado hoje então eles foram muito ousados muito ousados e eles só conseguiram porque São João da Cruz tinha o equilíbrio espiritual e Santa Teresa d'Ávila tinha a força e a ousadia que deu um bom equilíbrio para os dois formaram um bom time então disso foi esses dois essa experiência e para os jovens de hoje essa ideia que é sempre necessário ter uma um diretor espiritual a confissão como você colocou porque nos aproxima de Deus e mais ainda uma direção espiritual porque São João da Cruz era meio medroso Santa Teresa d'Ávila era mais ousada ela era mais velha que ele então foi ela que dava os impulsos e que dava os cutucões em São João da Cruz ele como muitos às vezes precisa de uma Teresa d'Ávila para sair da zona de conforto então ele tinha um potencial gigantesco e ela percebeu era um homem de oração com uma mística gigante mas um pouco retraído e ela vem e empurra então a gente precisa de pessoas assim que nos dê força coragem nos direcionem até Cristo mas que também de vez em quando nos dê uns puxões de orelha e nos porque é isso que a gente precisa fazer essa experiência com força com coragem com determinação e muita ousadia em Deus eu falo que os jovens hoje são ousados em tanta coisa pula de paraquedas faz bugjump um monte de coisa que Deus não faz nada quando é pra Deus tem medo de se lançar se lançar coisas não vai pousadinho e aí que precisa né padre uma coisa bonita também de Santa Teresa é a humildade dela né assim o que mais me chamou atenção quando eu estive lá no no convento onde ela ficou é que dentro da igreja tem uma cadeira no andar superior então assim um local que a gente não pode acessar que é onde fica a cadeira vaga até hoje então é considerado esse local um santuário mariano porque essa cadeira Santa Teresa dedica pra Nossa Senhora que quando ela assume como responsável do convento da ordem dela ela fala que ela não vai sentar naquela cadeira que na verdade quem vai coordenar quem vai estar à frente é Nossa Senhora então que aquela cadeira era de Nossa Senhora e até hoje a cadeira está lá vazia sempre que alguém assume a frente dessa congregação é sempre junto com a presença de Nossa Senhora então eu acho que isso que o senhor falou que a gente às vezes precisa ter alguém que é ousado alguém que nos coloca pra ir pra águas mais profundas também sempre com muita humildade que foi o que Santa Teresa sempre fez que isso que eu acho que é o mais bonito ali da relação que ela tinha com São João da Cruz porque ela se colocava no lugar dela ela sabia quem era ela e também sabia quem era ele ela sabia que ele era sacerdote então é uma relação muito bonita e eu quero fazer uma última pergunta porque o nosso tempo está super se esgotando porque o senhor daqui a pouco tem missa então eu vou fazer só uma última pergunta que eu não gostaria de encerrar sem falar de Barcelona porque Barcelona tem locais tão lindos tão famosos tão importantes e quando começou a se construir a igreja da Sagrada Família dedicada a isso quando começa essa construção é uma construção da congregação da Sagrada Família que começa junto ali que até já virou santo Melissa o padre da congregação virou santo São João Maria Nete que ele que começa vira também uma obra que é paga só com doações um templo expiatório e quem toma frente disso é Gaudí então a gente tem uma imagem de Gaudí que Gaudí que fez mas na verdade não começa com Gaudí e hoje Gaudí está até passando por processo também de canonização porque Gaudí se envolve tanto com aquela construção que ele passa a dar a vida dele àquele templo às pessoas que estavam indo ali uma história muito bonita eu queria então encerrar falando sobre essa construção que é belíssima que está lá em Barcelona e também um pouquinho da história de Gaudí é notável quando a gente percebe uma pessoa que abraça uma causa no caso dessa construção ele não só abraçou porque ele queria mostrar a sua capacidade o seu conhecimento de arquitetura mas porque ele realmente se envolveu com o ideal com a espiritualidade com a importância desse centro dessa catedral dessa basílica e nós vemos que quando ele assume em 1883 a construção ele tinha 31 anos e é interessante que agora a Sagrada Família ela está se preparando para o centenário de morte de Gaudí que vai ser em 2026 e eles acreditam que ainda a catedral não estará pronta para você ter uma ideia que ele dedicou toda uma vida ele se é a obra da vida dele realmente e não só da vida porque depois ele morreu e não viu aquilo construído para nós quando você falava de humildade agora há pouco de Santa Tereza de São João da Cruz de um respeitar o lugar do outro isso é muito importante porque também na vida de Gaudí e é isso que faz com que ele também esteja no processo de canonização uma pessoa extremamente obediente um místico também não deixa de ser porque tudo ali comunica a Deus cada detalhe daquela construção de uma arquitetura modernista que ele ele traz essa roupagem dessa arquitetura modernista catalã mas ele ele também nos mostra ou também nos dá testemunho dessa humildade quer dizer você fazer um templo você fazer uma construção uma arquitetura daquele tamanho e você não vê o final significa que ele não esperava os louros as palmas porque era para Deus então aquilo que ele estava fazendo tinha a sua importância tem o seu valor e não tem que ser rápido não tem que terminar logo para ele ser exaltado ele ele ter essa humildade também e nós devemos ter a humildade sempre de saber também passar o bastão de dizer bom aqui eu posso aqui eu não consigo e agora eu deixo para outros e ele fez uma experiência dessa e ela é muito bonita então hoje quando a gente olha para aquela arquitetura primeira região é uma região belíssima Barcelona tem seus encantos tem a sua importância como cidade portuária a sua cidade ao longo dos séculos mas hoje também cidade universitária é uma cidade maiores cidades da Espanha então os espanhóis sempre das cidades é mais bonita é mais viva é mais bonita mas de fato ali no meio disso tudo nós temos um grande centro de espiritualidade que é a igreja a Sagrada Família e que ali quando a gente visita aquelas dimensões parece que para tudo para eu fico olhando não tem como não entrar no ambiente daquele e não rezar porque você é tão pequeno aquela arquitetura e a gente se sente realmente acolhido amado por Deus e naquele momento a gente faz uma experiência mista e também agora continua esse processo eles estão sendo fiéis a manutenção de um templo e não tem só ser um belo alimento um lugar de peregrinação um lugar de oração e é isso padre seu som está travando é difícil Santiago de Compostela em Barcelona lindíssima rica mas Padre seu som está travando deixa eu ver se eu consigo reconectar aqui calma lá se o problema está aqui está aí também Melissa vamos ver vamos ver continua continua agora nós falamos da região de Saragosta nós falamos em Barcelona a região de Sevilha Andaluzia então tudo isso são são lugares que nos ajudam a viver a nossa fé ainda mais firmados em Deus a luz de seus lugares tão extraordinários que hoje nós temos a graça de poder visitar sim com certeza padre quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com o senhor eu realmente estou com meu tempo mega esgotado porque daqui a pouquinho o senhor já vai entrar em missa agora às sete horas quero te agradecer de coração quero convidar todo mundo que segue o padre Fernando para nos seguir aqui também e vou convidar quem segue a sacra tur para também seguir o padre porque o padre tem feito um trabalho de evangelização lindo e na nossa página aqui a gente tem feito um trabalho super legal peregrinando de casa por vários países na semana que vem nós iniciamos num país novo tenho certeza que vai ser super legal não vou falar qual é o país vou deixar para vocês entrarem para conhecer qual é o país que a gente vai estar peregrinando de casa foi um momento muito muito bom mesmo te agradeço padre de coração por esse tempo eu confesso para o senhor que me deu ainda mais vontade de voltar para a Espanha depois de tudo que nós conversamos depois dessa aula de espiritualidade espanhola que sem dúvida foi muito muito bom mesmo te agradeço agradeço todos vocês que nos acompanharam e como nós iniciamos com uma oração eu vou pedir que o senhor termine com uma oração também para que a gente possa estar iniciando aí a nossa noite com uma bênção sacerdotal aqui para a gente sou eu que agradeço o convite que vocês continuem esse belo trabalho que vocês têm feito de levar padre está travado a gente não te ouve Melissa voltou? voltou? agora vamos ver agora eu ouvi você falando voltou foi a primeira coisa que eu te ouvi falando agora da sua mensagem final vai que eu acho que agora vamos então tá gostaria mesmo de agradecer a oportunidade e que vocês continuem assim nesse trabalho belíssimo de evangelização também das pessoas a visitar esses lugares ainda que pelo momento virtualmente levando essa experiência às pessoas mas futuramente quem sabe levando as pessoas a essa experiência concreta de Deus uma experiência de igreja uma experiência histórica e uma experiência que realmente alimenta e fortalece a fé eu acredito que todas as pessoas que tenham oportunidade de fazer essa experiência nesses locais místicos e consagrados vale a pena porque é a história nossa a história do nosso cristianismo então que vocês continuem nessa missão e que todas as pessoas que nos seguem possam receber essa bênção e viver na graça de uma boa noite que Deus abençoe os proteja e que pela intercessão de Nossa Senhora do Pilar dos Santos Espanhóis que cada um se sinta abençoado agraciado fortalecido e amado por esse Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus abençoe Amém Muito obrigado Amém Eu agradeço Padre até a próxima espero que seja em breve muito obrigada pelo carinho tchau 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 gente obrigada obrigada pela atenção obrigada por terem estado aqui conosco até a próxima tchau tchau